Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pag, meu Pag. Faz tempo que a gente não fala desse cartão, hein? Mas agora vamos falar. Liberando o limite em massa pra galera é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro, continue assim. Gente, o Pag, esse cartão aqui de crédito, vocês talvez muitos ainda não conheçam. Vou explicar um pouquinho quem é o Pag e em seguida eu quero mostrar pra vocês os limites que estão provando aí em massa aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Portanto, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho desse aplicativo e da conta digital do Pag, né? Que o Pag, pra quem não sabe, é um cartão do grupo Avista e agora recentemente mais um irmão nasceu, o Will, o Will Bank, também junto aí com o Pag, tá? O Pag é uma conta digital onde você tem acesso a um cartão de crédito internacional como esse daqui, um cartão da Mastercard, internacional, sem anuidade, pra sempre. O cartão não cobra anuidade nunca, ou seja, é um cartão de crédito onde você pode comprar em sites nacionais, sites internacionais, pode usar ele fora do Brasil, pode usar ele no Brasil, alugar carro em locadoras e muito mais junto ao cartão do Pag. E agora liberando em massa limites pra galera, vamos ver o aplicativo do Pag. O aplicativo é simples conforme vocês estão na tela do vídeo, você tem a opção aí dos meus dados, meus cartões, clicando em meus cartões, vai abrir pra você o cartão que tá bloqueado, o cartão que já está desbloqueado, o cartão que você bloqueou, nova senha e fazer aviso de viagens. Além disso, você pode também solicitar mais limites do Pag, tá? E na opção pedir mais limites, você vai clicar então na opção pedir mais limites, escolher o motivo, vou por exemplo colocar 50 mil reais, e aí você então terá a opção de ser aprovado ou não junto ao cartão do Pag, tá? Então essa é uma das opções que você teria com o Pag. Feito isso, você tem a opção de ver faturas, depósito, receber transferência, você vai ver que agora o banco é 280 Will financeira, agência 01 e 1 da conta, e depositar o valor também que você pode fazer depósito via boleto. TEDs para outros bancos é grátis, pagamento de boletos grátis, saque nas redes 24 horas é grátis, depósito para o boleto grátis e uso do cartão na função débito grátis também. Você tem a opção de recarga de celular, me ajuda aqui a falar com os atendentes do Pag, e quando é cobrado o tarifo do Pag, veja na tela do vídeo. Ao pagar uma faturinha em atraso, o Pag cobra 2% sobre o valor devido, mora 1% sobre o valor devido, IOF de 0,88, juros de 5,7 a 16,9 ao mês sobre o valor devido, cobrados proporcionalmente aos dias de atraso. Atenção às taxas por atraso de uma fatura são cobradas na fatura seguinte. Ao realizar parcelamento da fatura são cobrados juros de 2,7 a 15,9 ao mês. Ao realizar saque, transferências e pagamentos utilizando o limite de crédito no cartão, é cobrado entre 1,99 a 6,99 ao mês, IOF de 0,38 ao mês. O cartão cobra 4% de taxa PTAX para uso internacional, e segundo o próprio Pag, eles são emissores do cartão Mastercard Black, conforme eu estou mostrando também, no entanto, ainda não disponível para seus clientes. Agora vamos dar uma olhadinha, então, nessa conta digital, onde vem sendo aprovado limites para a galera. Veja aí. Um dos nossos membros recebeu aí, membro Black Card Luxo, um limite aí de R$ 15 mil, o limite dele era R$ 2 mil, e foi para R$ 15 mil, de R$ 2 mil para R$ 15 mil, hein? Show de bola. O outro tinha R$ 1.500 e foi para R$ 14 mil, também pré-aprovado, hein? Então, a galera do canal recebendo aí limites, super limites, junto ao cartão Pag. Tem mais um aqui agora também, aprovou aí R$ 14 mil, mais um com R$ 14 mil. Esse eu não sei qual é o limite, mas a gente está vendo aí bastante pessoas, no grupo e também nas redes sociais, todo mundo comentando que o Pag está liberando, em massa limites aí, no caso, para seus clientes que tenham esse cartão, o Pag. Lembrando que o Pag, ele é de cartão somente débito, e também cartão débito e crédito, ou para os antigos clientes, somente cartão de crédito, tá? Então, o Pag é uma instituição financeira, junto ao grupo Alista, e agora o seu mais novo irmão, o Eubank, que eu estou mostrando na tela do vídeo. E o Eubank também anunciou que teria o cartão Black do Eubank, ou seja, o Pag, logo mais, terá a emissão do cartão Black Pag, e o Eubank também, emissão do cartão Black do Eubank, só para que vocês tenham esse conhecimento, então, junto ao cartão Pag. Eu quis trazer essa nota para vocês, pela qual, os comentários aqui no grupo, embaixo dos nossos vídeos, é que o Pag está liberando em massa, limites para a galera que vem solicitando crédito. No entanto, eu deixo uma ressalva, e o controle de segurança. Mantenha o seu cartão Pag bloqueado, junto à instituição. Lá na opção cartões, tem a opção do cadeadinho. Clique e mantenha bloqueado o cartão, para que você não tenha surpresas. Evite entrar em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook, e também de Instagram, pela qual existem muitos golpes, usando o nome do Pag. Pessoas se passam pelo Pag, informando que tem limite pré-aprovado, e aí você clica nessas redes sociais, acaba caindo em um golpe. Então, para que você não caia nesse golpe, usando o nome do Pag, evite entrar nas redes sociais, até mesmo nas redes sociais da restrição. Evite tudo isso. Você quer saber de limite? Vai no seu próprio aplicativo. Você quer saber de aumento de limite? Vai direto no seu próprio aplicativo, como eu mostrei para vocês. Mantenha o cartão bloqueado, e não passe, em hipótese alguma, a senha do seu cartão, tampouco, o código CVV, o código de segurança, o código verificador, que fica atrás do seu cartão. Não passe, nem mesmo, para os funcionários do Pag, tampouco, em redes sociais. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de ouro para os nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.